e agora tu reforçou isso que o maior problema das empresas é de, principalmente nas familiares, é de comunicação e eu li em algum lugar, acho que foi de vocês, que o profissional que mais faz diferença ou teria fazendo mais diferença era o psicólogo como é que vocês perceberam isso? onde é que vocês foram buscar isso? porque é interessante uma empresa de administração que começou com uma consultoria rural, ter um corpo de psicólogos dentro da empresa e como é que eles atuam, porque eles estão lá Otávio, tua pergunta é fantástica com um determinado tempo nós iniciamos com custo orçamento e coisas depois contabilidade fiscal, depois tributário e eu disse assim, mas tudo isso é feito por pessoas ser feito por pessoas nós temos que aprender a trabalhar com pessoas e a célula é a família principalmente no rural que a família muitas vezes até mora ali fora então nós temos que aprender a trabalhar com a família porque se muitos negócios não estão certos não é que o negócio não é bom porque a família briga se eles estão certos então para nós trabalhar com a família nós somos agrônomos nós entendemos bem da gestão econômica e financeira da parte tributária junto com os contadores mas nós temos que ter psicólogos às vezes a gente chegava no entrado organizando as regras da família quando chegava numa hora quebrava o pau ali é que nem inventário é que nem um ganhou uma bicicleta no Natal o outro não ganhou porque tinha guardado no colégio e quando estampa aquela panela aquilo vem para fora vem de tudo e vem uma coisa que tu não espera porque é uma mágoa interna emocional é o mais forte de tudo então tu diz pá, esse é o filé é nós trabalhar com a família porque nós vamos fazer duas coisas quando tu te deu essa conta que ano mais ou menos logo depois desse projeto geração após geração da Pioner nós vamos fazer duas coisas harmonia da família isso é a melhor coisa a maior satisfação poder deixar uma família em harmonia que avós recebe os filhos e os netos porque tem famílias que hoje quando vai um gerou uma nora o outro gerou outra nora não vai então quando a gente faz essa harmonia e isso muita briga dessas famílias porque eles tratam de negócio na hora do lazer na hora do galeto na hora do churrasco porque não é profissional eles não são profissionais isso aí isso tem que ser tratado fora porque sempre vai dar um quebra-pau isso tem que ser tratado fora da hora do lazer como eles tratavam na hora do lazer o quebra-pau dava na hora do lazer e um dia já ia um outro dia não ia outro então nós temos que saber trabalhar com família então nós temos que saber trabalhar com sociedade com a associação em vida que não é a morte e aí fomos advogados porque tem que fazer os contratos tem que fazer as regras essas regras ser cumpridas os contadores porque nós temos que discutir a parte tributária como é que vai se dar essa transferência o dia que os pais não tiver mais aí como é que tu entra numa hold qual é os riscos tu tem de entrar numa hold qual é o risco tu tem de pagar um tributo errado ou não pagar o tributo e ser cobrado lá adiante então nós precisávamos uma equipe multidisciplinar e aí que está a grande diferença que eu vejo hoje da safra cifras para a concorrência são muito poucas empresas de prestações e serviços no agronegócio brasileiro que tem essa multidisciplinaridade de conhecimento então todas as nossas equipes que atendem os produtores rurais eles têm na equipe essa multidisciplinaridade tem o psicólogo tem o agrônomo tem o economista tem o administrador tem o cotador tá então isso e aí foi que crescemos e hoje é o principal ativo o principal produto da safra cifras e a associação porque a organização dessa sociedade tu fortalece a família e o crescimento do negócio porque aí o pai o fundador não vai querer que aquele patrimônio nas próximas gerações continue no núcleo familiar e você sabe que isso não é fácil não é fácil tanto é que muito poucos negócios chegam na segunda geração na terceira só 5% chegam e os negócios não chegam por quê? porque eles brigam antes de chegar na segunda geração e brigam no pior momento em cima do caixão na morte por isso que a associação tem que ser preparada em vida porque os pais estão vivos ainda para também botar a vontade deles depois que os pais não estiverem vivos fica muito mais difícil e aí o emocional vem naquela hora então essa organização em vida é que fortalece hoje e há uma uma expectativa e uma busca uma demanda de todos os preios do agronegócio os preios do agronegócio querem que organizem as associações claro porque hoje eu estou tratando com o Otávio o Otávio tem um problema de saúde amanhã eu vou tratar com o Pedro mas como é que está esse negócio o Otávio não se dava com o Pedro então provavelmente já vai ter problema eu não vou receber o que eu combinei ou pior eu morro tu vai tratar com a minha mulher que vai tratar com a mulher que não se dá com o teu irmão então isso tem que estar regrado e organizado então hoje por exemplo nós temos um trabalho muito forte com o Itaú com o banco nós damos muitos treinamentos sobre governança e sucessão vocês dão para o Itaú ou ele dá para você nós damos para eles o que? como é que é? nós ganhamos 300 e poucos esse ano passado 300 e poucos gerentes de agronegócio do Itaú no Brasil que legal agora o Banco do Brasil está nos procurando também isso a gente faz com as multinacionais de agronegócio sim faz com as multinacionais Lutero vamos tocar nesse ponto um pouco mais que é um ponto sensível e chave para o teu negócio e chave para mim o que é que a vida é o que é você é não é vai você é você 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 contente é Obrigado.